Mês dos namorados e você pensando no melhor presente especial para presentear o seu par. Aqui na Cupido Flores vamos te ajudar a montar um presente especial e deixar o seu par ainda mais apaixonado. Para você participar do sorteio do dia dos namorados aqui na Cupido Flores é fácil. Siga na página do Instagram a Cupido Flores e você concorre a esta linda cesta romântica. E além da cesta romântica você também concorre a este lindo buquê de bombom. Se seu amor é exagerado venha para a Cupido Flores. Temos lindas opções para homenagear aquela pessoa que você ama. Vem! Vem! Vem!